Olá amigos e amigas, sejam bem-vindos para mais uma análise de game O título de hoje é o jogo DREMA Ele é um título indie, ele está sendo vendido no Steam por R$ 4,49 É aquele joguinho de terror, FPS, exploração do cenário Desenvolver alguns quebra-cabeças, deve ser coisa simples E o jogo parece ser bem simples, né? Porque só pela interface, pela tela principal, dá para a gente ver que o game é bem basicão Então vamos iniciar agora, curtam aí, comentem, compartilhem e se inscrevam no nosso canal Um abraço A gente vê pelo cenário Não sei, de repente hoje a gente vê que títulos assim... Mais simplesinho, parece que eles te passam, para quem gosta do título de terror, tal, de horror Ele te passa maiores perspectivas Vamos ver F, para acender o osqueiro Não acendeu nada Tô apertando o F Aí é ruim, hein? De repente, o jogo meio que já tá bugado aí até no comecinho dele Bugou gente, bugou Deu aqueles... Deu aqueles tilt que o personagem entra dentro do cenário Tá bugadão aqui Deu tilt Vamos iniciar ele de novo Dar um restart aí Então vamos de novo aí para os comandos Se mova Segura o F para acender o isqueiro E para interagir Ah, acendeu aí, ó Acendeu aí, ó Não sei se é isqueiro Se é um parolete Light era isqueiro, né? Aqui, certo Cenário bem sombrio O shift como, né? Tradicionalmente, é um botão já Para corrida Sem combustível A iluminação é doido Do empreendimento Ó, barra de espaço Não tem ação nenhuma Provavelmente Eu tenho que Pegar esse carro Ah, deve ter algum significado Não Até agora, pelo menos De quebra-cabeça Bem fraquinho O que que eles poderiam ter feito aqui? De repente, o código da porta Ser uma combinação de números aí Que a gente vê aí Nas bombas de combustível Vamos ver aqui Tem acesso Então, vamos andar de carro Boa Ixi Ok Pesadelo Uma lamparina Vamos seguir a luz verde Vamos seguir a luz verde Ó Não tem acesso Nenhum aqui Vamos seguir a luz verde Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ir para algum lugar Essa luz verde aqui Parece mais um Um flare aí Sem saída Barra de espaço Não pula O C O C Não abaixa O título Ele não tem configurações Tá De comando Realmente é um joguinho Bem Bem confuso Sem rumo Parece até mesmo Parece até mesmo que é uma forma aí Só de tirar dinheiro das pessoas aí Porque você jogar 4,50 nisso daqui Não sei Eu acho que o mercado de games indie Ele é um mercado muito promissor Tá Ele Inclusive ele já está enraizado A questão de uns 4,5 anos atrás A gente podia até ter um pouquinho de dúvida Mas hoje a gente vê que Tem títulos muito bons Porém Esse daqui Ruizinho Estou andando 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 Nada Estou retornando Novamente Para aquele clarão A luz verde Cheguei num local diferente Cabana É a cabana do Evil Dead Tem um item aqui Vitrolinha Uma manivela Acendi a velinha A manivela Com certeza É para tocar Vitrola Colchonete Churrasqueira Fazer um churrasquinho de gato Acendi a outra vela Tem algum churrasco Tem algum churrasco Tem algum churrasco Não sei Não ganho nada Então não tem mais nada O que fazer aqui dentro Vamos sair Aqui Certo Tem um outro churrasco De luz Jogo louco Jogo louco Não tem como É ali Vamos seguir para cá A gente percebe Várias partes Do cenário Inacabadas Acabadas 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 Vamos lá. Vamos lá. Já deu para ver que desse lado não tem nada. Você não consegue chegar ali e até aquela luz. Vamos voltar. Se voltar para algum lugar. Vamos seguir esse muro aqui que fica mais parâmetros. A árvore não está no chão. Olha só na primeira luz. Vamos lá. Vamos lá. Se percebe que estoura muito o branco. O jogo não tem configurações de brilho, de nada. Eu vim dali. Vou tentar ver se tem mais alguma coisa desse lado aqui. Meu Deus. Que jogo ruim. Não sei. É uma opinião minha, tá? Aí fica a critério de vocês aí. Querer gastar 4,50 e de repente se aventurar nesse titulozinho aí. Olha. O jogo travou, tá? Eu não vou reiniciar ele novamente. Gente, está disponível no Steam. Tá? Quem quiser aí arriscar a conta e jogar esse jogo. Tentar descobrir o que tem que fazer, tá? Na verdade isso aqui é só uma análise. E fica a critério de vocês. Tá bom? Então eu estou encerrando aqui. O jogo DREMA. Tá? 4,50 no Steam. Vamos lá. Um abraço a todos aí. Não esquece daquele likeão. Um abraço. Tem... Doan e-o.